O show de bandolins aqui, como é que você não vê só. Bem, nós vamos começar então por apresentar nesse show de bandolins que será aqui mostrado o nosso programa em que a Elisete é a estrela de sentido no nosso céu. Nós vamos mostrar então o nosso show de bandolins. Vamos começar então por gente da bossa nova, Isaías de Almeida. Bossa nova, gente nova ao microfone. Veja vocês, Isaías de Almeida. Ele é da juventude instrumentista do Brasil e vai apresentar o número de um dos maiores músicos populares que o Brasil já teve. Chamou-se Anacleto de Medeiros. Foi chefe da banda de música do Corpo de Bombeiros quando ela teve a sua maior projeção. Anacleto de Medeiros deixou coisas inesquecíveis. Coisas que permanecerão. Coisa que nem sempre acontece com músicas lançadas nos últimos tempos, hein. Ficarão um ano, dois anos talvez. Daqui a quatro anos, cinco. Quem será capaz de cantar em coro como vocês cantaram aqui há pouco as músicas de Ismael? Vamos ver quanto durarão as músicas. As verdadeiras, as legítimas, as essencialmente musicais, da bossa nova, estas ficarão. As outras, bem. Amigos, então vamos à Anacleto de Medeiros com Isaías de Almeida. É um shot delicioso. Querem ver? Vamos lá, Isaías. Amigos, então vamos à Anacleto de Medeiros. A 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 música clássica do popular do Brasil. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta a Isaís. Isaís, você toca um instrumento relativamente raro, que é o bandolim. Outros instrumentos raros existem, como pagote, arpa. Bem, sabe que eu tenho duas filhas arpistas, nenhuma delas mudeste a parte, é arpista solista da Orquestra do Teatro Municipal do Rio. E bandolim. Obrigado. É realmente um orgulho para cada um de nós que cultivamos a música e cultuamos a música, ou pelo menos aprendemos a ouvir música, como aconteceu comigo, ter alguém na família que faça música. É um conforto espiritual extraordinário. Mas tem sempre uma determinante, quem foi que levou você ao bandolim? A minha história longa, muitos bambas me incentivaram. Porém, Jacó Bittencourt, o Jacó do bandolim, foi o que mais me entusiasmou. E através de suas gravações, é que eu resolvi aparentemente procurar fazer alguma coisa, pelo menos aproximar daquilo que o Jacó faz, porque tudo que o Jacó faz é bonito. Muito bem, ótimo. Você sabe onde é o Jacó? Olha ele aí. Jacó! Aqui está o mestre extraordinário do bandolim, Jacó. Jacó do bandolim. Ô Jacó, o menino acaba de dizer aqui que você foi que determinou o rumo da preferência de instrumentista que ele teve. O que você disse? Uma questão de afinidade. A minha influência foi toda assim, de uma forma indireta. Eu não tive influência direta nele. Já o encontrei tocando o bandolim e houve o programa Noite dos Choristas. Ele se inscreveu e apresentou-se com raro brilho, com outros também, mas procurou aperfeiçoar-se o mais possível. É bem verdade que mandam sempre repertório do Rio, porque ele é insaciável, posso dizer. Ele cada vez quer aprender mais repertório. De maneira que, nada absolutamente Isaías me deve, a não ser o estímulo, puro e simplesmente. Mas ele teve um professor, você teve um outro estimulador de sua carreira, Isaías? Parece que é um instrumentista da pela guarda também, né? Bom, aqui em São Paulo, há um bandolim. E toda vez que eu venho aqui, faço questão de ouvi-lo. E aqui, eu rendo as minhas homenagens a ele. E ele está presente, graças a Deus, aqui na TV Record. E veio de longe? E veio de longe. Ele veio de extrema, lá em Minas Gerais, justamente para nos ouvir. Mas acontece o seguinte, nós fazemos mais questão de ouvi-lo do que ele a nós. Amador Pinho. Amador, esse é um dos mais tradicionais e instrumentistas da Pauliceia. Amador, vai recordar os velhos tempos, executando também uma de suas bonitas melodias. Amador, o banquinho está cômodo? Tudo direitinho? Então vamos lá. Música Ainda em grande forma, o nosso Amador. Mas, ô Jacó, você vai dizer uma coisa aqui, onde é que você está? Você... Paulo Roberto está sempre à minha procura, desde 1955. É verdade. Infelizmente, tenho sempre encontrado você. Mas, digamos, você também sofreu influência de alguém, né? Bom, evidentemente. Quem? É, um dos mais importantes industriais do Nordeste. Loperce Bizerra Pessoa de Miranda. Loperce Miranda! Aí vem ele. Bem, amigo, como vocês estão vendo, estão se reunindo aqui os grandes mestres do bandolim. Devo dizer a vocês que esses dois indivíduos aqui, que são dois perfeitos instrumentistas, têm suas características. Loperce é um técnico admirável da velocidade e da pureza de sons. E Jacó é um intérprete sentimental extraordinário. Um é... Este aqui, que é o Jacó. O Jacó é poeta, compositor, instrumentista, alto funcionário, alto funcionário da Justiça da Guanabara, pai de dois filhos, sendo um deles um coronista dos mais brilhantes do Rio de Janeiro, Sérgio Pitancur. O Loperce toca bandolim, e toca bandolim, e toca bandolim, e tem dezoito filhos. Não tem tempo para fazer mais nada. Mas eu quero aproveitar aqui a presença desses dois admiráveis instrumentistas, para dizer aos amigos telespectadores e os presentes aqui no nosso auditório, que ninguém deve ter medo da penetração da música estrangeira em nosso meio. Porque quando a música estrangeira chega aqui, ela chega com a sua marca registrada, falando torto e tal e coisa, e nós não a sentimos bem. Mas ela chega aqui e se adapta, como se adaptam todos os estrangeiros, e que acabam todos os brasileiros como nós. Assim aconteceu, por exemplo... Vamos chegar aqui para perto do microfone. Atenção, amigos. Assim aconteceu, por exemplo, com a valsa. Vejam vocês o andamento da valsa em marcação de 3x4, nascida na Europa Central, que era assim. Vamos lá! Bom, a valsa chegou aqui, desembarcou aí no cais de Faru, saltou, andou pelos salões do Rio de Janeiro dessa forma clássica, mas não quis ficar na praia, então penetrou pelo interior, andou por Minas, por São Paulo, e aqui, aqui em São Paulo, da época ela estava transformada na encantadora caipirinha paulista, cantando dessa maneira extraordinariamente bela. com a valsa. Seja bem aqui, deixa a ver... Da época eu... Parece de Far por Pocais... O som... Agora eu sei por... A BELASIO Paravordan capturando essa collora, F graduatedornção... Tinha com uma pescação... A lembra que protestou? Bem, agora nós vamos mostrar o seguinte, o Lupercio Miranda é nordestino, tem o frevo frevendo no sangue, e o Jacó é carioca, tem a malícia do choro, do chorinho vivo do rio. Então Lupercio, vem cá, entra ai com um daqueles frevos, caeté, caeté, ótimo, vamos lá. Lupercio, vem cá. Lupercio, vem cá. Lupercio, vem cá. Depois desse agitado frevo nordestino, vejam a malícia do chorinho carioca. Lupercio, vem cá. Lupercio, vem cá. Lupercio, vem cá. Lupercio, vem cá. Lupercio. Lupercio, vem cá. Lupercio. Lupercio, vem cá. 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 Lupercio. A CIDADE NO BRASIL Carinhoso, com um deles fazendo sempre a melodia e o outro fazendo uma bordadura. Uma coisa que vale a pena ser ouvida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL